Me joguei na putaria e não quero mais parar É só problema todo dia, não dá mais pra aguentar Quero rebolar minha bunda, ele não sai do meu pé Tá pior do que sapato quando grunda com chulé Hoje a noite tem balão e eu vou dar o meu olhar Vou descer até o chão e esquecer aquele mané Piano SJM, é o melhor que tá tendo, pô Me joguei na putaria e não quero mais parar É só problema todo dia, não dá mais pra aguentar Me joguei na putaria e não quero mais parar É só problema todo dia, não dá mais pra aguentar Me joguei na putaria e não quero mais parar É só problema todo dia, não dá mais pra aguentar Quero rebolar minha bunda, ele não sai do meu pé Tá pior do que sapato quando grunda com chulé Hoje a noite tem balão e eu vou dar o meu olhar Vou descer até o chão e esquecer aquele mané Piano SJM, é o melhor que tá tendo, pô Me joguei na putaria e não quero mais parar É só problema todo dia, não dá mais pra aguentar Me joguei na putaria e não quero mais parar É só problema todo dia, não dá mais pra aguentar Tchau, 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 tchau